Esta é a Foca Calçados Itapetininga, as melhores marcas, os menores preços. Crê diário próprio em 5 vezes. Use seu cartão de crédito e pague em 5 vezes, sem entrada e sem juros. Coleção Primavera Verão, sandálias Itamancos de R$ 49,90 por R$ 29,90. Tênis Trae, um feminino e masculino de R$ 99,90 por apenas R$ 69,90. Ofertas especiais na coleção infantil, sandália em couro natural de R$ 49,90 por R$ 29,90. Foca Calçados, você sempre na moda, Campos Sales 529 Itapetininga. Tchau.